Mais uma semana concluída e mais anúncios feitos. Dessa vez foi confirmado o novo Major de Maio nos Estados Unidos e finalmente presencial após dois sofridos anos de quarentena. Além do mais, a nova atualização 1.2 está pronta e parece que até os mapas estão sendo alterados para anunciar a chegada do novo evento Samurai. Isso e muito mais eu vou te contar hoje, só não esquece de passar lá na Twitch e participar do sorteio de abril valendo quatro kits completos do R6 Share pra você. Deixando o sub, você já tá participando. Os links vão estar aqui na descrição e boa sorte a todos que estiverem interessados. Partiu! Durante essas duas últimas semanas a gente veio falando bastante da nova atualização e finalmente a atualização 1.2 está prontíssima para chegar aos servidores finais. A informação veio através do tweet oficial da Ubisoft anunciando que o TTS foi encerrado nessa última terça-feira. Então seguindo o padrão, a nova atualização deve ser liberada nessa segunda ou terça-feira. Trazendo todas as mudanças de balanceamento que a gente viu nessas últimas semanas no Oryx, Nomad, Warden, Yng, Bandit, Blackbeard, Gridlock e nas Claimers também. Além do mais, alguns bugs devem ser corrigidos. O novo mapa Planície Esmeralda estará disponível na ranqueada e o novo evento temático Samurai também deve chegar até no máximo na quarta-feira. Aliás, agora mesmo, se você entrar no mapa parque temático e for reparar nas paredes, você vai perceber que existe um pôster novo com alguns samurais de capa e esse pôster foi adicionado recentemente como forma de anunciar que o evento está chegando oficialmente semana que vem. Algo que a Ubisoft já fez no passado mudando as paredes do mapa consulado para anunciar o evento Containment também. E informação adicional, de acordo com um dos mineradores da comunidade do jogo, o novo evento deve começar dia 26 na próxima terça-feira e terminar dia 17 de maio. Ficando assim por um tempo disponível de 3 semanas com a coleção e o novo modo de jogo também. Mas até que não vai fazer tanta falta assim visto que tem um mapa novo indo por aí, né? Volta pro vídeo. Outra novidade é o mês de maio que finalmente foi revelado. Acontecendo dos dias 16 a 22 de maio, o campeonato será situado em Charlotte, na Carolina do Norte. Ou seja, mais um campeonato nos Estados Unidos e dessa vez foi de suma importância anunciar o local com antecedência. Isso porque o mês de maio será presencial a partir dos playoffs que começam no dia 20 de maio. Como tem gente que aluga quarto de hotel, se programa tudo certinho com um passaporte, todas essas coisas, anunciar esse tipo de coisa com antecedência ajuda bastante o pessoal a se organizar. Por enquanto os ingressos não estão sendo vendidos, mas como vocês bem sabem, durante as próximas semanas a Ubisoft vai liberando mais informações do evento e os ingressos para compra, é claro. Finalmente após dois anos sem campeonatos presenciais, o Major de Maio tá chegando pra mudar a situação. Permitindo ao público acompanhar as 16 melhores equipes disputando pelo título e por uma boa quantia em dinheiro também. Além dos jogos vai ter os típicos painéis com criadores de conteúdo, fanarts e principalmente a revelação da nova temporada. A temporada 2, se a gente for seguir o cronograma, ela deve ser divulgada a partir do dia 17 de maio quando começar o Major e deve ser apresentada por completo ou dia 21 ou dia 22 na final. Nem parece que a temporada 2 já tá vindo aí, né? Mas calma, ela deve ser divulgada no final do campeonato, mas chegar em si no jogo só em junho. Inclusive de acordo com o passo de batalha, Demon Veil termina dia 7 de junho, já que agora o Battle Pass ele dura a temporada inteira, né? Mas se você for fazer as contas, da semana do dia 22 até o dia 7 de junho, não dão 3 semanas de TTS. Então esperem a temporada lá pro dia 14 ou 15 de junho apenas. Nessa temporada atual a gente viu como esperar 2 semanas de TTS pode ser uma data atrás suer, então vamos ser mais pé no chão dessa vez. Dico que a forma ainda tá cedo pra falar da Season 2, que tá exato os 2 meses de chegar oficialmente no jogo. Esse foi um vídeo mais curto, mas eu quis trazê-lo pra atualizar vocês das novidades. E também é pra saber se vocês estão ansiosos pra essa nova atualização, evento, mapa irlandês e também saber se você já terminou o seu passe de batalha. Sinta-se à vontade pra comentar isso e muito mais aqui abaixo no campo dos comentários, viu? Inclusive vou tá deixando o link aqui abaixo pra você logar no site da Ubisoft e conseguir o seu vídeo de recap pra saber quantos HS você deu, vitórias e todos os detalhes da sua gameplay na última temporada. E pra galera do PC vai ter um desafio exclusivo do InLab, onde concluído, você pode resgatar um traje azul do aplicativo pra Aruni. E se você quiser esse traje no console, se você tiver algum amigo do PC que não jogue, talvez ele consiga concluir o desafio pra você e te dar o códigozinho. Ou se você tiver um PC fraquinho, talvez você já consiga completar o desafio no InLab. Então não dá bobeira, mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera.